O tema de hoje é mídia digital e eu creio que não exista nada mais atual no mundo da comunicação do que esse assunto. Quando eu crio algo que atende melhor ou atende alguém de forma diferenciada, eu estou inovando. Isso não tem nada a ver com tecnologia e muitas vezes a gente acha que desenvolver uma inovação é a gente usar a tecnologia. Hoje, os mecanismos de inteligência artificial estão presentes nos tribunais de justiça. Quem é advogado, quem é da área do direito sabe o quanto é difícil você conseguir que o STJ ou o STF analise um recurso nosso nessa seara. Porque são milhares e milhares de recursos, sim que informar os colegas. Quem julga a admissibilidade desses recursos não é um ministro do STJ, não é um ministro do STF, é um algoritmo. Legenda Adriana Zanotto